Em várias cidades do estado, o dia hoje foi marcado por queda nas temperaturas e para o final de semana, que já está quase chegando, a promessa é de dias ainda mais frios. Por conta disso, a Defesa Civil do Estado emitiu alertas com recomendações para a população se preparar para esse frio todo que está chegando. Em meio a esse cenário, vem também a preocupação com as doenças respiratórias. É o que você confere agora na reportagem de Paulo Metlin, que abre a edição do ND Notícias de hoje. Quando a temperatura diminui, você faz o quê? Normalmente eu costumo me preparar tomando mais vitaminas, quando chega essa alteração de tempo, ou B12, ou suplementos nesse sentido. Acho que uma sopinha, né? Um caldinho de legumes, faz bem para a saúde e aquece o coração. Já a Maria busca renovar o guarda-roupas com mais agasalhos. Eu não sou muito fã do frio, né? Então já estou procurando casaco e roupa mais quente de lã para me esquentar. Mas olha, é difícil para mim o frio. Sair da cama, então, bah! As vendas no comércio ainda estão tímidas, mas o primeiro final de semana de inverno com o frio mais intenso aquece as expectativas dos comerciantes. A gente já sente que essa massa de ar frio que chegou, ela já deu uma movimentada no comércio. Claro que a gente observa que foi um inverno que ele veio um pouco tarde, onde as pessoas estão um pouco tímidas. Será que vale a pena eu comprar uma roupa de inverno? Será que vai dar frio mais tempo? O cuidado nesta época do ano vai além, principalmente com a saúde, A combinação de baixas temperaturas e ambientes fechados traz prejuízos à saúde das pessoas que têm doenças respiratórias crônicas. Por isso, atenção redobrada a quem tem asma, bronquite, rinite alérgica e sinusite. Para os pacientes que são já reativos e que já usam as medicações inalatórias, as famosas bombinhas, de maneira contínua, a manutenção do tratamento é fundamental. Praticar a higiene da tosse, não tossir diretamente nas pessoas. A lavagem das mãos é muito importante e, sobretudo, lembrando as vacinas. Para a população acima de 60 anos de idade e portadores das doenças respiratórias crônicas, é indicada a vacinação para a influenza, para o vírus da gripe, e a vacinação para as pneumonia também. O tempo mexe com a rotina de todos e, quando a previsão indica dias frios, é importante estar atento no que se esperar. Nos próximos dias, aqui em Santa Catarina, o destaque deve ser ageada para algumas regiões. Inclusive, tem aviso da Defesa Civil do Estado para a Serra Catarinense de pista congelada. Essa mudança no tempo tem um motivo. Também é um indicativo de como será o inverno nos próximos meses. Então, a gente já vai ter um amanhecer de sábado com temperaturas baixas, mas o pico do frio mesmo vai se dar no amanhecer do domingo, quando a gente espera temperaturas entre zero e até valores negativos em boa parte do estado, e valores bem negativos nas áreas mais altas do Meio Oeste, Planalto Norte e Planalto Sul catarinense. Então, é isso que a gente espera para o inverno. Massas de ares esporádicas chegando aqui ao nosso estado, provocando esses declínios de temperatura, mas, de uma forma geral, a maior parte dos dias sem frio intenso aqui no estado. É, frio intenso para os próximos dias. Daqui a pouco tem mais detalhes na previsão do tempo. Para cuidar da saúde, é bom reforçar o casaco a partir de agora. Agora.